Observem bem que São Paulo, antes de falar do mal, ele fala que é preciso abraçar, que é preciso grudar, que é preciso conservar aquilo que é bom. Você já observou com que facilidade a gente conserva no coração aquilo que é mal? Com que capacidade a gente olha com lente de aumento as coisas erradas e negativas? Parece briga de casal. Quando começa a brigar, ah, mas você lembra no dia 14 de setembro de 1929, às três horas da tarde? Ah, fui eu, né? Eu sim. Isso foi culpa sua, porque não está na casa da sua mãe. Ah, estava lá na casa da minha mãe, por quê? Lembra de tudo. As coisas boas a gente vai esquecendo. Coisa ruim a gente olha com lente de aumento. Por isso a gente não é feliz? Olha para você mesmo. Você já aprendeu a conservar aquilo que é bom em você? Tenta escrever algumas páginas, coisas boas que já aconteceram na sua vida e coisas boas que você tem. Alguns encontram dificuldades? Porque parece mais fácil a gente conservar aquilo que é mal. Aquilo que é negativo. E por isso a gente é infeliz? Hino... Obrigado.